Tu és o fio da navalha Volta no meu poço da morte Um grito nu da minha sorte Um grito nu da minha sorte Tu és o cheiro do pecado O risco que quero pisar Cristo é da onda do meu mar Cristo é da onda do meu mar Tu pões o meu sangue a ferver Gosto de andar na contramão Procura minha inquietação 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 Se inscreva no canal Tu és a minha corda-bamba Vertigem, tentação do abismo A calma que anuncia o sismo A calma que anuncia o sismo Tu és a casa já na mira O balançar junto do certo Não jura, amor, aqui tão perto Não jura, amor, aqui tão perto Tu pões o meu sangue a ferver Gozo de andar na contramão Procura minha inquietação Procura minha inquietação